Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente conversou lá nos stories sobre a síndrome da face super preenchida ou pillow face, que é a cara de travesseiro. Então eu tive uma repercussão super legal e resolvi gravar esse IGTV aqui pra vocês poderem compartilhar. Então o que a gente conversou? Basicamente essa síndrome da face super preenchida é ocasionada por duas situações. Primeiro o excesso de material mesmo, muito material, em regiões específicas principalmente maçã do rosto, mandíbula e queixo, tá? Feito um afinamento do queixo, marcação do ângulo da mandíbula e marcação da maçã do rosto. Então principalmente esses lugares. E uma outra situação é quando o preenchedor é aplicado de maneira errônea. O que isso quer dizer? Então existe uma classificação dos preenchedores e cada um tem um plano de aplicação. Então um é mais superficial, outro é mais profundo. Então quando existe a aplicação desse preenchedor num plano errado, de uma maneira mais superficial, ele fica muito mais evidente, ele chama muito mais atenção. Então isso depende do profissional ter a destreza, respeitar o material pra fazer direitinho. Tá, bem, como que isso, que eu posso evitar isso? Eu quero fazer harmonização facial e quero evitar isso. Bem, primeiro das duas dicas é, olha a face do seu, do profissional que você tá indo consultar. Se a face do seu profissional é aquela face super inchada, com movimentos travados, de tanto peso de material, fique atenta, né? Fique atenta porque essa é a linha de trabalho dele ou dela e você vai por esse caminho. A segunda dica é fazer com parcimônia, com calma. Por exemplo, ah, eu quero ter a boca da Anitta, né? Então eu preciso colocar normalmente, as pessoas vão precisar colocar mais material pra formar aquela boca carnuda, né? Com volume. Mas você não pode colocar todo o material na mesma vez. Você tem que ir com parcimônia esperando a adaptação no material. Então dá um intervalo aí de um mês pro material se adaptar na sua boca, né? Pra daí fazer uma nova aplicação. Então é assim que eu trabalho aqui na clínica. A gente faz tudo com muita parcimônia e o mais importante de tudo, numa harmonização facial, a gente busca uma harmonia natural, a gente busca envelhecer de uma maneira positiva, natural, envelhecer bem, né? Então, a gente não tá buscando ter aquele rosto igual dos Kardashians. Queixo fino, bocão, narizinho empinado. A gente tem que procurar uma proporcionalidade para cada indivíduo, né? Então é dessa maneira que eu trabalho aqui na clínica. Então, outras coisas que podem acontecer. Excesso de material pode ocasionar um edema tardio. Então, o que que acontece? Fica, faz uma inflamação local e incha mais aquilo, né? Outra coisa também, com o excesso do material, o material pode pesar e deslocar. Por exemplo, pode sair da maçã do rosto e descer, ficar aqui na bochecha. Ou pode sair do ângulo da mandíbula e descer, ficar aqui, né? No pescoço. Então, tudo que é em excesso, como tudo na vida, não deve ser feito, né? Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, estou aqui de portas abertas. Vou deixar algumas imagens juntos aqui no vídeo, mostrando o que a gente não quer. O que é essa síndrome da face super preenchida. Lembrando que a harmonização facial é sempre para o melhor, buscando o melhor do paciente, né? O melhor daquele indivíduo, valorizando os pontos fortes daquele indivíduo. Não buscando estar 24 horas por dia com o filtro do Instagram. Certo, pessoal? Um beijo!